Olha a furada que o Thiago trouxe nós! Aí ó, só andar assim ó, o pedal aqui é esse aqui ó. É, aqui tá difícil, aqui tá difícil. Pedal de hoje ó, ó. Olha o pedal de hoje. Pedal que se... Preferi esticar mais um pedaço pro lado de fora, hein. Pedal que se, que se lasque, como o Rony diz. Isso aí galera ó. Caminho de Tingui. Caminho de Tingui, isso aí ó. Gilberto tá filmando. Pegamos essa doiderada aqui ó. Tá, vamos seguindo. Aí Cunha Cunha, perdeu Cunha Cunha. É isso aí galera. Hoje é 21. Tira dente, tá tirando couro. Hoje é 21 de abril. Vamos fazer o trajeto de hoje aí, feriadão. Vamos até Tomasca por Tingui. Aqui, ela diz igual o Felipe. Coragem. Você tá no alama não? É o caralho. Aqui é prato. Aqui é prato. Aqui é prato. Isso é o último, só tem esse morro cara. É o último antes do próximo, fala aí. Só tem esse morro. Então, obrigado aí pelas visualizações aí no canal, hein. Obrigado. Ué gente, YouTube e Pernod. Tamo junto, valeu. Partiu galera ó. Hoje eu vou mostrar pra vocês como chegar a Tomasca passando pro Tingui. Valeu, eu nunca fiz essa rota. É nova, não conheço. Então, vamos com a gente. Acompanhe o vídeo até o final. Compartilha, dá um like, curte. Vamos que vamos. Alô galera, hoje é 21 de abril. Feriadão. Juntamos aí vários grupos fazendo pedal pra Tomasca passando pro Tingui. Sintonizar vocês agora, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite senhora. Que você vai estar vendo esse vídeo aí. Seja bem-vindo. Saímos de Araruom, viemos até Bacaxá. Fizemos um rural. Aqui a gente está próximo a Sampaio Correia. A gente está entrando em direção ao Tingui. Mostrar pra vocês como chegar a Tomasca passando pro Tingui. Bom dia, bom dia, bom dia. Isso aí galera. Show. Tomasca, tamo junto. Show. Ali ó. É a pista de Sampaio Correia. A gente está próximo aqui a Sampaio Correia. Tá? E vamos seguir pra lá. Valeu. Olha aí, não trouxe meu mochila hein. Caraca, meu Deus. Pô, eu pensei que vocês vêm por ali, pô. Não, viemos, viemos por Bacaxá. Bom dia, bom dia. Aí, Júlio, já estamos querendo trocar bike no cavalo. Ah é? Alguns grupos aí que eu estou vendo aqui. Arbus, psicoterapia. Beleza. Todo amigo de Sacoarela. Todo mundo envolvido. Isso aí. Bastante gente aí hoje. Fala aí, meu amigo. Aí galera, ó. Deixamos aqui a principal que a gente estava seguindo. Cacheira de Tingui, pra lá. Saímos aqui, ó. Do lado dessa plantação de grama aí. Tá vendo? Lá na frente, ó. Lá é Sampaio Corrêa, tá? E aqui a gente vai pegar Giração de Tingui. Pedalar é isso. É conhecer gente. É fazer amigos. É ter pessoas como Gilberto, no meu primeiro pedal. Que eu morri. Me empurrou, me ajudou, sem eu conhecer. Meu outro amigo aqui ó. Cheio de macumba. Cheio de macumba. Alex, uma ventania do sudoeste. Não desiste, Nilfi. Vai lá. E eu fui. É isso, Pedalar. Pra mim, é isso, Pedalar. Naquele dia eu nem sabia quem era você, nem te conheci. Nem nunca tinha te visto. Mas não precisa conhecer. Não precisa, não precisa. Né? Tá escrito o quê? Ajude o próximo. Faça os amigos. Então é isso. Você foi esse amigo sem me conhecer. Ah! E disse, Lili, vambora. E tô aqui hoje, ó. Tomascar. Toma de morrinho. Agora tamo aqui. Valeu, galera. Eu fico feliz que a gente faz muito isso lá em Araruama, né? Aham. E aí aqui a gente foi pra Silvado, né? Naquele dia, Silvado. Sim, sim. E aí, acabei, né? Faz parte de mim isso. Faz parte de amigos. Faz parte do pedal. Faz parte acima de tudo. Faz parte do esporte. Faz parte do ser humano. Faz parte de gente de bem. Isso aí. Valeu, Lili. Tamo junto. Ainda bem que tu seguiu. Continuou, hein? Claro. Desisti jamais. Isso aí. E aqui, ó. A culpada disso, ó. A culpada dentro. Aqui, ó. Dona Beth. Essa fera. Betinha. Fera. Isso é pedalar, né? Foi neto bom. Isso aí. Bom, agora aqui a gente tá chegando no pé da serra. Iremos começar a subir. Se você já veio até aqui, não sai não. Continua aí. Continua aí que o pedal tá começando. É só subir a serra aí, ó. Vamos pegar pra direita ali. A galera já tá entrando. Já já a gente começa a subir. Essa parte aqui é muito bacana, muito maneiro. Bastante verde. Acho que a gente já vai começar... Ali já deve começar a subir, né? Pode crer. Vai começar a subir, né? Vai começar a subir, né? Até agora foi só plano. Até agora foi tranquilo. É só ficar mais pesadinho um pouco. Um abraço aí pra todos vocês inscritos no canal. Canal Pedal das Nove. Sejam bem-vindos. Hoje o pedal é Tomascar, passando por Tingui. Estamos indo por Tingui. Rota nova, caminho novo. Não conheço. É longão. Vambora. Como eu falei, ó. Começou a subir. Começou a subir. Isso aí, galera. Só subida, hein? Já começou a ficar duro pra chegar na Cachoeira. É difícil ontem não ter subida. Quase todas têm subida. A galera tá finalizando aí. Essa última parte aqui é bem pesadinha. Olha lá, galera. O Thiago passou por aqui, ó. Subindo, ó. Que isso? Isso aí, Thiago! Faltava pouco, Thiago. Tava sendo filmado. Acabou o efeito do produto. Acabou logo no final da subida. Não dá pra vender esse produto não, que dura muito pouco, hein? O produto demorou aqui, ó. Em 60 metros. Em 60 metros acabou o efeito. Olha lá. Desceu da bike. Falta pouco, Vilma. Só 100 metros. Esse é o último. Só tem esse morro, cara. É o último antes do próximo. Fala aí. Só tem esse morro. Oi? Não tem. O asfalto? Não tem. É. Na volta, a gente pega o asfalto. Na volta, a gente pega ele cá embaixo. Bora. 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 Vai, vai, vai. Bora até. Aí, ó. É só a gente. A gente é os últimos. Já. Então, galera, finalizando aqui. Primeira batalha. Né, Vilma? Vencemos. Eu subi a pé. Mas vai sim. Eu vi você combinando que eu ia voltar ali pra buscar uma mudinha ali. Aham. É sério? É. Eu e Thelma. Quero ver. Quero ver voltar. Sábado a gente tá aqui pra pegar a muda. Eu quero ver voltar. Vamos lá, galera. Estamos chegando, hein? Subidinha continua, hein, pessoal. Vamos subir lá. Ele disse que aquele dali era o pior morro. Olha isso. Falaram que só falta aquele ali agora. Olha onde tá o Roberto. Senhor. Só falta aquele ali depois do coqueiro ali. Só falta aquele, né? É. Depois desse, só mais uns 20. E, galera. Descobri essa amiga aqui, ó. Que já viu todos os nossos vídeos aqui no canal. P9. Aham. Como que é o seu nome? Thelma. Thelma. Thelma, obrigado aí por você ter assistido todos os nossos vídeos aí. Isso é uma fã do canal. Se você quer saber de pedal, quer conhecer lugar bom, é vídeo do pedal. P9. Vai no YouTube que tem tudo lá. Show. Não deixo de ver um. E hoje é esse trajeto aqui pra Tinguinha que é sinistro. E tô pedalando com o Gilberto, gente. É a primeira vez tu aqui nesse trajeto? Primeira vez. Tão feliz. Primeira vez com o Gilberto. Primeira vez em Tomascar. Com o Gilberto eu vou continuar. Tomascar nunca mais. Isso aí. Obrigado aí pelas visualizações aí no canal, hein? Obrigado. Uai, gente. O YouTube P9. Tamo junto. Valeu. Partiu, galera. Wallace. Falou que no momento aqui não tem como passar carro não. Muita cratera aí dos lados. Só de bike mesmo ou trilha. Hoje nós estamos fazendo uma trilha, né? Sim. Praticamente. Olha o visual. Olha o visual. Não, vale a pena. Vale a pena. Tô. Aí lá embaixo lá é o mar de Saquarema, né? É. Lagoa. Lagoa de Saquarema. Lagoa e logo depois da lagoa o mar. Lá. Isso aí. Lá é a Barra Nova ali. Barra Nova, né? Daqui já dá pra ver bem, ó. Lá embaixo. Tá muito ruim aqui mesmo. Sobe muito. Sobe muito. Mas a descida também é muito boa. Vai embora. Às vezes passa alguma máquina aqui? Alguma coisa? Passa, passa. Aí fica bom. Pode crer. É que choveu muito. Esse dia aí teve um temporal danado aí que atingiu a região dos lagos, né? Aí você viu como é que ficou, né? Então a galera que quiser vir de carro é bom tentar saber primeiro como que tá a rua. Pra não dar aí de cara com esse monte de vala aí e não conseguir passar. Pode vir. Pode vir lá por cima. Pode, é. Pelos transtorqueiros, né? Faz o contorno lá pela fábrica do Bugri. Primeiro a direita. É por lá, por lá. A gente já tem um vídeo ensinando aquele caminho lá. Esse aqui é o caminho novo. Quem que deu ideia desse pedal? Quem foi que deu ideia desse pedal aqui hoje? Quem foi lá bem? Igual a mãozinha, ó. Pega ali. Vai pra lá. Eu não boto meu grupo na furada, né? Só boto meu grupo na boa. É esse aqui, ó. Todo mundo subindo de primeira, de boa, tranquilo. É esse. De primeira, de segunda. Bora, bora. No dia do Tira Dente, a gente tá tirando couro. Tá. Tá tirando os dentes, olha lá. Tá tudo sem dente. Tira na catraca aí. Tira na catraca aí. A catraca tá sem dente. A catraca tá tudo no meio do caminho. Por aqui é umas quatro vezes mais difícil do que por lá. Primeira vez é sempre brabo. A gente não sabe o que que tem pela frente. Na próxima oportunidade aí, a gente voltar, talvez fique mais fácil. e eu tanta boba. Caralho, a gente tá mais caro. E eu. Ahn. Eu finalmente vou conhecer. É. Não tanto fala. Pô. Olha aí. Aí o jardim. Verde, ó. Aquela parede verde. Como é que são? Olha que linda. Parede viva, né? É. Lindo, lindo. O jardim tá verde, mas pra muita gente o céu já tá preto. Preto? Tô. 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 Valeu, morrinho! Valeu, morrinho! Valeu, morrinho! Não, mas isso é ruim, porque vai descer, vai e subiu de novo. Agora é que tinha que fazer a oração agradecer pela vida, então... Aí porque certificamos! Aí está mais pertinho, entre Deus! Agora é que a gente tem que agradecer o fôlego! Agora é Vamos começar a descer um pouco, porque até agora é só a subida. Partiu. Vamos lá, vamos lá. Depois daquela subida abençoada lá, a gente desceu um bom pedaço. Iremos começar aqui mais uma subidinha. Eu não aconselho a vir de carro não, galera. Essa rota aqui é trilha a pé, bicicleta ou moto. Sei lá. De carro é melhor vir pela Via Lagos e entrar nos três coqueiros mesmo. Paradinha para uma fotografia. Perto desse pé amarelo aí. Luxo. Isso aí, galera. Jacobike, árvores. Pedal dos amigos. Pedal sem freio. Só a subida. Pedal sem freio. O pedal sem freio está aqui também hoje. A bruta do pedal a pé está passando. Isso aí, vamos que vamos. Subir e empurrando também é treino. Então, galera. Passamos por Tinguí. Descemos por aqui. E aí? Paramos ali, fizemos um lanche. A gente vai pegar aqui agora para tomar as carro. Não acabou o sofrimento não, hein? Aqui é quando a gente vem dos três coqueiros da Via Lagos. Aqui a gente vai pegar para o Tomascar. Tem mais uma subidinha de 450 metros só. Partiu, Tomascar. Eu não consigo também. Eu tiro. A sapatilha não dá. Porque você não bota o pé no chão. É onde está matando ela. É a sapatilha que está matando. Galera, estamos subindo aqui a última subida para Tomascar. Aqui são 475 metros para ser mais exato a subida. O problema é que a gente veio se matando lá de Tinguí. Muita subida para o lado de lá. Saímos no pé do Tomascar. Joga para a direita aí, galera. Está descendo o bike e carro aí, hein? Joga para a direita aí. Valeu. Valeu, valeu. Vamos, Gilberto. Está chegando. Aí, pessoal. Acabamos de chegar. Tomascar. Isso aí, Gabi. Isso aí, galera. Show, show. Chegamos. Isso aí, pastor. Isso aí. Consegui. É. Isso aí. Recebi. Isso aí. Até que, enfim, chegamos. Não, peraí. Eu estou aqui. Eu vou tirar foto. Show de bola aí. Depois de tanta subida, chegamos em Tomascar. Vamos ali embaixo na cachoeira. Vamos que vamos. O pessoal já está parado aqui. Provavelmente vão almoçar. Eu não. 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 Tomascar, galera. Olha lá o rio, ó. Que luxo. Top. Hoje está cheio aqui. Galera comendo, ó. Carne seca. Bolinho de empim. Kibe. Foga-fola. Ovo cozido. Olha a Erika aí, ó. Érika dentro. Chegando o pessoal de Egipto aí. Maurinho descansando na rede aí. Eu no hotel aqui. Tomascar. Deixa eu dar um pedalzinho hoje. Tingui. Tomascar. Bravo. Para comemorar o aniversário aí que foi... Foi ontem ou não, tio, ontem? Dia dezenove, terça-feira. Mas parabéns. Show. Comemorou com chave de ouro, né? Chave de ouro, pô. Pedalzão top aí, maravilhoso. Turma bacana. Vários amigos aí. Pedal sacoarema. Pedal sem freio. Arbos. Arbos, psicoterapia. Todo mundo na fita. Show. Todo mundo junto e misturado. Maneiro, maneiro. Valeu. Olha a filha. Tamo junto. Fala, P9. E a subidinha, Anny? Muito boa. Meu pneu tava vazio. É moreno. O que que eu fui ver? Mas top. Muito bom. Subiu tudo, Anny? Quase tudo? Quase tudo. Não vou dizer que eu gerei todos, mas eu subi quase todos. Foi bem, foi bem. Porque foi bem duro. Bem duro. Bem difícil. Bem difícil mesmo. Esse último agora eu zerei com o pneu vazio. É, Felipe. Eu zerei, zerei, mas empurrando. Zerou empurrando. Claro. É, mas zerou. Chegou no destino, pô. Tinha com a mão tremendo. No final lá do Tingui. No final, prazeria, morro pro Tingui, eu subi, mas cheguei lá assim. Porque você saiu bem da zona de conforto. Foi. Mas cheguei tremendo, mas subi. Mas é isso aí, pô. Top, P9. Tamo junto. Eric, conseguiu zerar tudo, Eric? Não, não. Uns 30%. Uns 30%. Ah, mas foi bem, pô. Fala a verdade. Eu deixei minha alma lá embaixo, lá atrás. A minha alma ficou lá embaixo, lá perto de Tingui. Vou pegar na volta. Tamos juntos, né? Vou pegar na volta. Ai, Jesus. Que isso, velho? Tem um copinho? Tem um copinho? Vamos abrir? Vamos abrir? Vou, ué? Vou botar ali, ó. Vai? Vou? Com certeza. E aí, Jacareia? Bota a tacinha aí que a gente cai pra dentro. Essa é aquela que tem cobra dentro. Ah, mano. Ele subia e descia a parada pra buscar o pessoal e ficava assim, ó. E eu lá. Morro. A gente está me filmando de novo, Gilberto. A gente está se preparando pra partir. Ir pra casa, né? Direção Araroma. A gente vai sair aqui de Tomascar. Valeu, valeu! E vamos pegar um caminho diferente aí que a gente não fez ainda. A gente não vai aqui pelos... Está saindo Três Coqueiros, não. Nós vamos subir. O nome do local é Catimbal. Vamos sair lá em Bosperano. Beleza. Então a gente vai mudar esse trajeto pra conhecer esse novo caminho aí. Você pegou cinco conchas de feijão. Tem que ver o prato, como que está a foto, né, galera? Fizeram até uma montagem já aí, ó. Fizeram a montagem. Olha aí, diretor. Está em Poaçu, ó. A gente vai ficar de pé, porque a barriga de lado parece mais. Não, você está perdida aí no meio. Estou aqui com duas amigas aqui de... A Drica de Taipoçu. Taipoçu, você também? Sim, Maria e Taipoçu. Hoje a gente está em Tomascar. Vocês vão entrar no vídeo, tá? E vai seguir o canal? Vamos, vamos sim. Vamos seguir o canal, vamos seguir sim. Então já é. Valeu, boa viagem pra vocês, tá? Um abraço, valeu. Saiu de Tomascar. Descemos aqui. Vamos pegar esse... De onde a gente veio no início. Tingui. Aqui seria pra Três Coqueiros. Nós vamos voltar por aqui e vamos fazer um... Uma trilhazinha que sai lá em Boa Esperança. Valeu? Fica com a gente aí, hein. Não sai não. O vídeo ainda não terminou. Então galera, aqui ó, foi o caminho que nós fizemos. Estrada de Tingui, Sampaio Correia, Abacaxá, Araruama. Foi o trajeto que a gente fez na venda. Saímos ali no cruzamento que vai pra Tomascar, subimos. E agora a gente está fazendo o caminho de volta. Vamos fazer catimbal, vamos sair em Boa Esperança. E casa. Aí a gente finaliza. Partiu. Guerreiro, todo mundo de parabéns. Todo mundo guerreiro. Dá pedra, hein. Água dá pedra. Água é mineral. Quem toma essa água dura mais 20 anos. É, bica do Maurinho. Ah, meu Deus. Que coisa de ser veneno aqui dentro, amigo. É, coca-fola, pô. Que cloro, Alexandre. Que cloro. Aí, galera. Aqui na água de Tunaíba, não, pô. Bica do Maurinho. Fala, olha lá. A Fonf se lavando todo, ó. Está filmando, ele se lavando? Filmando, pô. Olha lá, ó. Isso aí, pô. Aí, Eliane. Sua. Aí, Eliane. É, aí. É, brabo, filho. O pedal, hoje foi osso. Osso amorro. Aí, Antunes. Só montanha. Para vocês verem que foi só montanha, uma bica d'água aqui, ó. Na serra. Nascente Cristalino. Nascente. É, estamos aqui com o Wallace e o Maurinho. Fizeram o guia para a gente de Tomasca até... Atimal pequeno. Isso aí. Quero agradecer a vocês aí por esse guia aí. Foi show a companhia. Valeu, obrigado aí. Fala com Deus aí. Tamo junto. Galera, tudo aí, ó. Aproveitar para finalizar o vídeo aqui. Pedir para vocês aí, para se inscrever no canal, dar um like, curtir, compartilhar com os amigos. É isso aí. Até o próximo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de hoje. Estamos por tingui, fomos até Tomasca. É isso aí, ó. Partiu, ó. Vamos para lá. Boa esperança. Valeu? Maurinho, aula, você vai para lá, ó. Para lá é São Paulo e Correia, né? Isso. Isso aí. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu. Boa esperança, Araruama. Vamos junto. Valeu. Boa esperança, Araruama.